Música 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 Dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, moeda o maraguinho, moeda o baralho, é, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, moeda o maraguinho, moeda o baralho, é, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, 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 dá-me tu Transcrição e Legendas Pedro Negri